Boa noite meus irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para o nosso Evangelho no Lar. Inicialmente gostaria de pedir que disponibilizasse um utensílio com água para ser magnetizada e absorvida depois da nossa oração. Disponibilizem também uma para os pétis de estimação. Vamos iniciar com uma reflexão do nosso irmão Torres Pastorinho dos Minutos de Sabedoria. Reflexão 104. Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida porque isso seria covardia vergonhosa da sua parte. Suporte com paciência a aprovação. E lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos o nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais se desespere. Vamos fechar os nossos olhos, serenar nossa mente e pedir a Jesus que nos traga a palavra da noite que possamos absorver com muita serenidade, que possamos ser iluminados, que as nossas mentes possam ser expandidas, que a luz do nosso Mestre possa aclarear os pensamentos e acalmar os nossos corações. Agradecemos por essa oportunidade a todos os amigos da Pátria Espiritual, aos nossos mentores. E vamos ao Evangelho. Que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Vamos abrir uma página aleatória. Capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. Item 9. Não a crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um Espírito, haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais? Solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rodear já sido a luta? Tais são, especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que aparecem do nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem, com resignação, toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento, que não provoca queixumes, pode ser uma expiação. Mas, é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem expirar a completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se vedam o acesso à cidade a que a portem, até que hajam empurgados. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam as chagas e curam doentes. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enésco deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha espiar e deve regojejar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, meus irmãos, que possamos tirar proveito dos ensinamentos de hoje, que possamos refletir sobre essa leitura e que possamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que possamos ser pessoas melhores. só o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos fechar os nossos olhos, serenar nossa mente e falar com Jesus. Gratidão, Mestre, por tão sábio ensinamento, por nos orientar nessa caminhada do dia a dia, por permitir, Senhor, que possamos aprender. Aprender todos os dias e a seguir o seu caminho. Nós te agradecemos e te pedimos fique conosco hoje e sempre que assim seja graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Deus te abençoe Lump renda e deixe telescambio